Não é um, não são dois, não são três, não são quatro, são cinco, sim, são cinco meses nessa parte farinha. Tamo junto? Abraços Gal, tamo junto pela companhia desde 2019. Só beitando, só beitando. Será que o tá bugado, velho? Parece que tá bugado. Tá bugado nada. Bugou, cara, bugou. Ele tá ali só chamando atendimento, deu merda pra caramba, cara. Ué, ele beitou pra geral, vocês viram? Ele tá rindo, ele tá rindo, ele tá rindo porque ele deve ter quebrado o controle dele, alguma volante. Tamo junto? Um abraço por trás, cara.